O Homem-Aranha vai acabar encontrando a sua namorada Arlequina Só que o seu bebê Homem-Aranha, o filho do Spider-Man, não vai gostar nada dessa ideia Afinal, ele quer que o seu pai fique com sua mãe Assim, ele vai acabar pegando um trator e atropelando o seu pai Enquanto ele estiver beijando a sua crush Arlequina Depois disso, seu pai vai acabar quebrando o pé E vocês vão ficar por dentro de tudo que vai acontecer no vídeo de hoje Então, fica ligado e assista até o final Bora lá! Gente, gente, eu preciso da ajuda de vocês Vocês viram o meu namorado, o Homem-Aranha? Eu não vi nada, eu não vi nada Eu não vi nada Eu não vi nada O Credo? Que isso? Que fumaça Eu não vi nada, eu só tô aqui, tragando meu cigarro Olha aqui Olha aqui, como que vocês não viram? Ele falou que ia me encontrar aqui E vocês estão há horas aqui que eu estava vendo Garota, me diga uma coisa É uma coisa, o namorado é meu ou é estou? É meu, mas se vocês comem homens educados, eu poderia me ajudar Eu não comi nada, eu não comi nada Ai, novinha, tá vacilando A gente não tá ligado em nada do teu namorado não Mete o pé, maluca Ai, gente, ó Ela desmoronou, mané Amor, gente, amolenga com o drible de negão Tchau Ai, mulher maluca, Jorjão Caramba, maluega, maluega, maluega Vou lavar minha cacheta Ah, isso não precisa me ajudar Ai, você também Ai, cobritinho 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 Ai, meu amor O que que aconteceu? O que que aconteceu? Eu tô escutando uma gritaria do caramba por ali E eu não tava te vendo em lugar nenhum Eu tava dormindo aqui na calçada Porque eu tava muito cansado essa noite Sério? Por que que você tá cansado? Poxa, porque eu passei a noite inteira derrotando aquele alienígena preto maluco O Venom Pois é, meu amor Eu já falei pra você Você precisa descansar Você precisa se dar nessas férias Você só fica trabalhando, salvando a merda dessa cidade E ninguém te agradece E você ganha quase nada pra isso Filho? O que que meu filho tá fazendo aqui? Filho, olha só Eu tô falando com a tia Arlequinha Você respeita a sua madrinha, tá entendendo? Olha lá como você fala Eu sei que vocês têm o lance E eu não é minha madrinha com ingésima nenhuma O quê? Eu não, hein? Bebê É muito mais profundo Prof... Olha só, bebê Eu terminei com a sua mãe Você tá ligado nisso, não tá? Então você tá traindo ela Não, eu terminei Eu terminei A sua mãe que me traiu Com aquele tal de Capitão América Eu vou brincar na praia Eu não quero saber, tá bom? Tá bom Vai brincar na praia então, bebê Não! Não vai bater nela, filho Olha só, seu peixinha Volta aqui, garoto Eu vou te levar pra Fêbem Ah, esse garoto tá muito mal criado Ai, ai, ai Você já tava com a... Ai, doeu Pena, doeu Deixa eu dar um beijinho aqui, amor Pronto Olha aqui, o seu filho tem que aceitar o nosso relacionamento Tá difícil, viu? Ah, eu sei que tá difícil, minha princesa Mas é porque... Olha, ele é muito mal criado Isso eu vou ter que concordar com você, tá? Isso é verdade Ele é muito mal criado Mas... Ai, caramba Eu não faço ideia O que que eu posso fazer pra tentar reverter essa situação, meu amor Olha aí, você pesa bem Porque, ó Esse dia eu fui escovar os meus dentes E a minha escova estava dentro da privada Ah! Ai, ai É melhor eu meter na fuga um pouco dessa maluca É, galera Parece que o caldo tá engrossando pro nosso querido amigo da vizinhança O Homem-Aranha E eu fiquei sabendo que o vídeo de hoje vai ser muito diferente Porque ele vai acabar quebrando o pé, pessoal E isso vai acontecer em um momento muito romântico Que vai ser o momento de um beijo Então, bora ver esse vídeo até o final Se você tá curioso pra descobrir como que essa história vai se desenrolar E se inscreve no canal Brick Games Porque tem três vídeos super legais e divertidos Pra vocês assistirem todos os dias Então agora, bora ver o que o Homem-Aranha, a Alequina e o seu filho vão fazer Ai, ai, beleza Eu acho que aqui eu já tô mais tranquilo Hã? A Alequina! Olha aqui, olha aqui Pera, calma Olha, eu tive uma ótima ideia Qual é essa ideia? A gente Sabe, a gente tá ficando muito estressada por causa do seu filho Então eu pensei que a gente podia tirar um dia pra nós Né? Pra você descansar, ficar de férias no seu trabalho E aí a gente podia ir pra um lugar bem longe Onde o seu filho não encontrasse a gente pra gente dar uma demoradinha Hum... É, até que é uma boa ideia assim, Alequina Já sei, já sei... Ai, eu não sei o que você acha de nada Tá, vamos fazer o seguinte Eu vou pegar esse carro aqui emprestado do Cleitinho Aí, Cleitinho, me empresta o carro? É, irmão, pode pegar Fica de boa, tá ligado? Tô aqui mandando um ato pra novinha Ah, valeu, Cleitinho Tamo junto aí, amor Para com isso, bebê Vou atropelar essa tia que tá roubando meu pai Toma Sai, bebê Libera o... Nossa Entra aqui, amor Anda, amor Entra aqui, amor Meu Deus Alequina, você tá droga Vai, amor Entra aqui Lógico Aquele seu filho vai ter o dano em a cabeça Tá doendo Tá vendo? A gente tem que ir pra um lugar muito longe daqui Onde ele não possa encontrar a gente Ai, vamos ralar peito, então Uou Uou Calma aí Eu quero muito te dar um beijo agora, Alequina Eu acho que por aqui, dentro desse lugar Vai dar pra gente se beijar Ai, calma aí Vai dar pra gente se beijar tranquilamente Você não acha? Ai, é Aqui parece ser meio escondido Aquele pestinho não ia encontrar a gente aqui Com certeza não Então vem logo aqui pra gente se beijar Hum Você sabe animation, né, amor? Ah, não Ah Não tem problema, vem Tô sentindo o cheiro do meu papai Que dá Que era mole Muito bem Ah 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 Não tem problema Tá Ah Mas no Brasil Como Petersburg Facebook É Oh Ah Ah Embaixo Ai, amor, me leva no hospital. Ai, minha perna. Vem, meu amor, eu vou te levar pro hospital. Aquele seu filho aí. Ele quebrou o seu pé. Tem que ir lá. Entra aqui logo. Bem melhor, amor. Me leva no hospital. Eu tô com o pé quebrado. Você viu? E agora? Olha, a gente vai ter que fazer alguma coisa com aquele seu filho, viu? Eu vou botar ele de castigo, mas primeiro eu vou precisar da minha recuperação no hospital. Nossa, meu amor, eu acho que você me aborrei de borragia pro meu hospital. Tá muito longe. Galera, coitado do nosso amigo da vizinhança, o Homem-Aranha. Ele realmente quebrou o pé enquanto beijava a sua namorada, a Alequina. Vamos ver se você vai conseguir consertar esse pezinho tão grandão. Ah, namor, tamo chegando, tamo chegando. Tamo chegando. Ai, cuidado. Pato! Ai, meu Deus, tadinho do meu bebezinho. Pato, Pato, ajuda a gente, Pato. Olha aqui, olha o pezinho. O que aconteceu? Olha o pé dele, tá saindo o rosto pra fora. Dona Alequina, posso falar uma coisa? E o que eu tenho a ver com isso? Olha só, Pato. Olha aqui, faltou a humanidade. Posso ter essa um paciente? Não me ajuda agora. Não, não, não. Falta humanidade, eu sou um pato. Ei, eu sou um pato. Vou tacar de seu animal. Vem aqui, ajuda a gente, vem. Tá bom, tá bom, tá bom. Coloca ele nessa cadeira, tadinho. Ele vai precisar de uma cadeira. Eu vou fazer uma respiração. Você vai ter que mexer nas minhas cadeiras de rodas. Uou, agora eu estou bem. Uhul. Yes, yes. I am in the wheelchair. Uou, nossa, é difícil pilotar essa cadeira de rodas. Uhul, drift, drift, drift. Agora você vai ter, vai ter vaga de cota. Uou, nossa, que legal. Vou passar finalmente para a faculdade federal. Ah, 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 ah. Uou, ah, toma, amor. Amor, você ainda me ama, sim? Claro que eu te amo, meu amor. Tudo bem, é temporário. É temporário. Mas o pezinho vai sarar, né? Uou, eu agora estou melhor. Tudo foi ruim, mas foi melhor. É, galera, eu espero que vocês tenham gostado dessa brincadeira. Se vocês curtiram e deram muita risada, igual a gente, vai deixando seu joinha aí. Até a próxima. Tchau.